que debate a possível privatização da SEASA anunciada pelo governo federal. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. Em pauta, um projeto do deputado Arlen Santiago, do PTB, que reserva 5% de vagas para mulheres na área da construção civil em obras públicas. Na manhã de hoje, o plenário aprovou oito projetos em reunião extraordinária. Vamos acompanhar a reunião. Ata da 17ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 27 de novembro de 2019. Presidência dos deputados Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes. Às 10 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que o presidente suspende a reunião por uma hora e 15 minutos para entendimento entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto, os trabalhos suscitam textões de ordem os deputados Alencar da Silveira Júnior e Bartô. Anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei número 1022 de 2019, vem à mesa acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nessa casa deliberam, sejam recebidas, nessa data, as emendas número 6 a 9 e seja invertida a preferência na votação do projeto. De modo que as emendas número 6 a 9 sejam apreciadas nessa ordem. Antes das emendas número 1 a 4, após o que a presidência profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. Neste passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria às deputadas Beatriz Serqueira e Delegada Sheila. Após o que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, o substitutivo número 1, salvo emendas, e a emenda número 6. Anunciada a votação da emenda número 7, a presidência, em atenção ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha, determina que seja feita a leitura do dispositivo. Feita a leitura, é a emenda número 7 submetida à votação nominal e aprovada. Anunciada a votação da emenda número 8, o presidente, em atenção ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha, determina que seja feita a leitura da emenda. Feita a leitura, é a emenda número 8 submetida à votação nominal e aprovada. Anunciada a votação da emenda número 9, a presidência, em atenção ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha, determina que seja feita a leitura do dispositivo. Feita a leitura, é a emenda número 9 submetida à votação nominal e aprovada. ficando prejudicadas as emendas nº 1 a 4 e, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 1.022, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno com as emendas nº 6 a 9. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 140, barra 2019, são submetidos a votação nominal cada um por sua vez, sendo aprovados o projeto, salvo emendas, e a emenda nº 1 é rejeitada a emenda nº 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 140, 2019, com a emenda nº 1. Ato contínuo é submetido a discussão e votação nominal e aprovado. Em segundo turno, o projeto de lei nº 1.015, 2019, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 447, 2015, vem à mesa requerimento do deputado Coronel Sandro e das deputadas Ione Pinheiro, Celise Lavioli e Delegada Sheila, solicitando o adiamento da discussão da matéria. Na sequência, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento os deputados Alan Santiago e Coronel Sandro e a deputada Ione Pinheiro, após o que é o requerimento submetido a votos e aprovado. Isso posto, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 4.160, 2017, na forma do substitutivo nº 1, 787, 2019, com a emenda nº 1, projeto 1089, 2019, na forma do substitutivo nº 1, projeto 1092, 2019, com a emenda nº 1, e projeto 1225, 2019, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária, de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Com a palavra, a deputada, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência, a deputada delegada Sheila. Por gentileza. É só para fazer a leitura da correspondência. Infelizmente, estou interrompendo a conversa da senhora com o nosso querido amigo delegado doutor Eli. Eu sabia que ia pegar a senhora de surpresa. Logo em seguida, o senhor vai ter a palavra, a questão de ordem, deputado. Ofício número 21 de 2019, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão do terceiro trimestre de 2019. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a questão de ordem, deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Faço uso da palavra nesse momento para registrar essa data, que ela é relevante para o Brasil, 27 de novembro de 2019. Faço referência à primeira revolta comunista e à primeira tentativa de se implantar o comunismo no Brasil, em 1935. E a data de 27 de novembro de 1935 foi quando o movimento teve início no Rio de Janeiro, embora em Recife, em Natal, tenha acontecido alguns dias antes, em 23 e 24 de novembro. Na verdade, foi uma tentativa de golpe de implantar o comunismo no Brasil, através da Aliança Nacional Libertadora, vinculada ao Partido Comunista do Brasil, liderada por Luiz Carlos Prestes, um dos grandes traidores que o Brasil tem. De triste memória. Luiz Carlos Prestes, todos sabem que, além de ter liderado a chamada intentona comunista, que é assim que consta nos livros de história, ele, num determinado momento, posterior a isso, quando perguntado se num eventual conflito bélico entre o Brasil e a União Soviética, perguntado de que lado ele ficaria, ele disse que ficaria do lado da União Soviética. Então, isso prova que esse bastardo, canalha, comunista, é um traidor da pátria. E chama a atenção, Natal e intentona comunista, senhor presidente, que muitos militares foram mortos, e muitos civis também, e muitos militares estavam dormindo, porque nessa noite, traiçoeiramente, os canalhas comunistas se aproveitaram que os nossos heróis estavam dormindo e os executaram a sangue frio. E o objetivo dessa revolta vermelha era simples. Primeiro, derrubar o governo que estava, o governo de plantão daquele momento, época do governo Getúlio Vargas. E segundo, implantar uma ditadura comunista e socialista aqui no Brasil, uma ditadura do proletariado, com o apoio total da União Soviética. Bom, eu gostaria, nessa data, além de fazer esse registro, de fazer a leitura aqui dos nomes dos militares assassinados cruelmente naquela data. Pode ser que vá faltar algum, mas foram que nós encontramos nos registros. Então, rendo aqui minhas homenagens aos heróis das Forças Armadas do Exército Brasileiro, assassinados cruelmente em 27 de novembro de 1935, pelos comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes. São eles, Abidiel Ribeiro dos Santos, terceiro sargento, Alberto Bernardino de Aragão, cabo, Álvaro de Souza Pereira, soldado, Armando de Souza Mello, major, Benedito Lopes Bragança, capitão, Clodoaldo Ursulano, cabo, Coriolano Ferreira Santiago, terceiro sargento, Danilo Paladine, capitão, Fidelis Patiça de Aguiar, cabo, Francisco Alves da Rocha, cabo, Genaro Pedro Lima, soldado, Geraldo de Oliveira, capitão, Gregório Soares, terceiro sargento, Jaime Pantaleão de Moraes, segundo sargento, João de Deus Araújo, soldado, João Ribeiro Pinheiro, major, João Bernardo Rosa, segundo sargento, José Hérmito de Sá, segundo cabo, José Mário Cavalcante, soldado, José Menezes Filho, soldado, José Sampaio Xavier, primeiro-tenente, Laudo Leão de Santa Rosa, primeiro-tenente, Lino Vitor dos Santos, soldado, Luiz Augusto Pereira, cabo, Luiz Gonzaga, soldado, Manuel Alves da Silva, cabo, Manuel Biredi Agrela, cabo, Misael Mendonça, tenente-coronel, Orlando Henrique, soldado, Pedro Maria Neto, cabo, Pérex Leal Bezerra, soldado, Walter de Souza e Silva, soldado, e o Wilton França, soldado. Além desses, outros militares também morreram e inúmeros civis. E sabe o que deixa a gente indignado? A família de Luiz Carlos Prestes recebeu uma indenização da Comissão da Verdade da Anistia e hoje recebe pensão equivalente ao posto de general de brigada. Notícia publicada no Globo em 20 de maio de 2005. E as famílias daqueles que foram assassinados por ele e seus seguidores não recebem nada, não tiveram o mesmo tratamento. Isso é que deixa essa nação envergonhada, porque deu a um traidor da pátria um tratamento VIP e aos heróis da pátria nada. Graças a Deus, em 1935 nós os derrotamos, em 1964 nós os derrotamos, em 67 nós os derrotamos na guerrilha do Caparaó, em 73 nós os derrotamos na guerrilha do Araguaia e de 2003 a 2016 que estiveram quase implementando a mudança, nós também os derrotamos. Então, comunista aqui nunca mais, socialismo aqui nunca mais, viva os heróis que morreram defendendo o Brasil em 1935 e que Luiz Carlos Prestes continue a arder no fogo do inferno, porque é o lugar dos traidores. Obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da tribuna dessa casa, conforme a ordem de inscrição, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, também na sua ausência, convido o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados aqui presentes, deputadas presentes, servidores dessa casa, público que nos assiste, telespectadores da TV Assembleia. Presidente, hoje serei muito rápido na minha fala aqui, nessa tribuna. Como eu sempre falei aqui, eu não sou deputado que muda de governo e muda de discurso. e acho que esses microfones devem ser usados para que nós possamos debater assuntos de interesse da população. Não para comemorar a morte de um, de outro, de A, B e C. Eu vou falar sempre que como médico eu comemoro a vida, não comemoro a morte de ninguém, nem dos ditadores, nem do Pinochet, nem de quem persegue as diferenças, eu não posso nunca comemorar mortes. O assunto que eu venho tratar aqui hoje, senhor presidente, e alguns poderiam pensar talvez, nossa, um deputado de oposição, relatar sobre isso, agradecer sobre isso, mas eu acho que tem momentos que nós devemos tirar essas questões da sigla partidária, criticar o que é errado, falar o que nós entendemos que está correto. No último sábado agora, senhor presidente, deputado Bosco chegando agora nesse momento, deputado que preside também a comissão de cultura, deputado Bosco, o assunto que me traz a si, que é a cultura nesse momento. No último sábado agora, nós estivemos na cidade de Araçuaí, a secretaria de cultura esteve lá, com servidores daquela secretaria, o secretário, eu fui junto com o secretário de cultura, Marcelo Marti, e com o vice-governador, Paulo Brandi, que é um amante da cultura, é de raiz, a gente vê isso na família dele, e estivemos presentes, deputado Bosco, na cidade de Araçuaí. Aquela cidade, o Vale de Jequichonha, foi escolhido para que pudessem lançar um novo jeito, digamos assim, uma nova metodologia de concorrer aos editais. Acho que o que a secretaria de cultura, agora, sobre o comando do Marcelo Marti, fez, é de muito valor e a gente tem que parabenizar. E não faço isso aqui dizendo assim, olha, eu sou obrigado a assumir isso, não. Não, eu assumo com muita felicidade, mesmo sendo um deputado de oposição do Partido dos Trabalhadores, eu assumo com muita tranquilidade que eu vejo com bons olhos essa nova metodologia da Secretaria de Cultura e quero aqui parabenizar o secretário, parabenizar o governo por essa atitude. Antigamente, deputado Cleitinho, os editais, eles fizeram um levantamento, segundo o Marcelo me explicou e explicou lá, os editais saíam mais, os recursos saíam mais para os grandes centros, para a região metropolitana. Olha, chegando o Vale de Jequichonha, o Vale do Mucuri, as regiões mais pobres, a não ter 1%, a não ter 1% ao longo de muito tempo de editais que contemplassem os grupos de teatro, de congado, pessoas físicas que fazem cultura lá daquela região. E a região que mais precisa. Então, a metodologia agora que eles colocaram é privilegiar, dar maiores condições de concorrer aos editais as regiões mais pobres, as regiões de menor IDH. Não me resta outra alternativa, e que bom que não me resta, a parabenizar por essa nova metodologia. pois não, deputado Bosco. Deputado Jean Freire, eu gostaria aqui de forma breve primeiro cumprimentá-lo, não só pela fala, pelo assunto que Vossa Excelência traz na tribuna natal de hoje, mas, sobretudo, pela defesa incansável que Vossa Excelência tem praticado no dia a dia aqui na Assembleia, fora da Assembleia, em prol do Norte Minas, do Vale de Quetionha, do Mucuri, e, sobretudo, sempre valorizando a cultura regional. E eu fico muito feliz de ouvir de Vossa Excelência esses detalhes com relação à ação e atuação da nova Secretaria de Cultura, em especial do secretário Marcelo Mati, porque a ação e atitude do secretário tem demonstrado realmente um comprometimento grande do governo do Estado, o governador Romeu Zema, com relação à nossa cultura. E tudo aquilo que nós construímos no mandato passado, e Vossa Excelência participou, porque o senhor esteve conosco em vários fóruns regionais que realizamos naquela ocasião para construirmos o Plano Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais, que conseguimos, que, para mim, é um dos melhores planos estadual de cultura entre todos os Estados federados, um plano que foi construído com a participação efetiva desta Casa, com o apoio desta Casa, e com a participação de quem realmente faz cultura nos mais diferentes pontos, nas mais diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. Então, não tenho dúvida alguma que realmente nós temos um Plano Estadual de Cultura de Estado que está sendo colocado em prática pelo atual governo. E, aliado a esse Plano Estadual de Cultura, nós construímos também uma nova legislação com relação ao apoio, o incentivo à cultura, que é a lei de incentivo à cultura, que ficou agora de forma mais ampla e mais democrática, permitindo que o governo, permitindo que o secretário agora possa realmente desenvolver as ações de forma descentralizada. Porque todos os recursos, os poucos recursos que nós tínhamos na cultura, normalmente ficavam mais concentrados mesmo na região metropolitana. Não que não deveria ter esse apoio, mas porque aqui nós temos grandes profissionais que sabem atuar e captar recursos. Então, agora, com esse novo sistema de cultura, com esse novo sistema de financiamento, aliado a essa visão do secretário Marcelo Mati, do nosso vice-governador, do próprio governador, está sendo possível, então, agora descentralizar o fundo da cultura para que aquelas pessoas que fazem a cultura acontecer lá no interior, nas mais diferentes cidades e mais distantes da capital, possam ter essa valorização na cultura. Então, parabéns, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, deputado Boço, parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência faz na comissão. Eu, como apaixonado pela cultura, desde criancinha, nasci nesse berço que, para mim, tem a maior expressão cultural desse país, que é o Vale de Jequitonha. falo que nós não temos, eu não tenho que chegar aqui e falar, eu me rendo a isso, eu sou obrigado a dizer isso. Não, eu falo com muita felicidade, quando a gente fala eu me rendo, parece que é algo que você está fazendo forçado. Não, eu acho que as coisas boas a gente tem que enaltecer, independente de qual governo que seja. Então, eles não foram lá simplesmente lançar um edital, não foi isso. Eles foram lá lançar o edital, mas também, sobretudo, capacitar aquelas pessoas, porque não adianta nada também você colocar maiores possibilidades para as regiões mais pobres conseguirem e não mostrar a eles os caminhos das pedras, não mostrar a eles como chegar até lá. Então, na parte da tarde teve a capacitação de vários grupos, o encontro foi belíssimo, creio eu, que o secretário de Cultura e o vice-governador saíram muito felizes da cidade de Araçuaí, do Vale de Etchonha, porque o nosso povo tem várias maneiras, e você já esteve lá, deputado Bosco, de se manifestar. O nosso povo não manifesta somente pela voz, assim o faz quando é necessário, mas o nosso povo se manifesta pela arte, o nosso povo se manifesta pelas cores que vestem, os congados, os quilombolas, as comunidades quilombolas, o nosso povo se manifesta pelas mãos que labutam tão bem o artesanato do Vale de Etchonha, que é um dos mais conhecidos desse país e qualificados. O nosso povo se manifesta, deputado Cleitinho, pelos tambores, muitas vezes, ouvir um toque de tambor, um tambor do nosso mestre Antônio, lá de Minas Novas, os tambores do Quingem, de Araçuaí, é uma manifestação do nosso povo que, ao longo da história, tanto sofreu. Então, para terminar a minha fala, eu quero, sinceramente, tecer esses comentários e agradecer à Secretaria de Cultura, na pessoa do Marcelo Marti, do nosso secretário, ao governo, na pessoa do vice-governador, que esteve lá presente e, com certeza, saiu encantado e que nós possamos avançar mais. As coisas boas têm que avançar mais e as coisas boas não podem se tornar uma política de um governo A, B ou C. As coisas boas têm que se tornar uma política de Estado. Se der certo e se realmente levar mais recursos para as regiões que mais precisam, presidente, tem que avançar, tem que procurar meios para avançar mais. Eu costumo dizer sempre que nós não devemos tratar as pessoas de maneiras iguais. Nós temos que tratar as diferenças das pessoas. Nós temos que tratar os diferentes de maneiras diferentes. E nada melhor do que colocar mais recursos, criar metodologias para colocar mais recursos onde mais precisa. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome de todo o povo do Vale de Ectiões, do Vale do Mucuri, que lá também estiveram presentes. O nosso muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Jean. Próximo orador escrito, delegado Eli Grilo. Delegado Eli Grilo. Na sua ausência, eu convido o deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde, servidores dessa casa, população presente. para você que está assistindo pela TV Assembleia. Uma boa tarde. Vou colocar um áudio. Vou tentar para ver se vai sair legal o áudio aqui, para que a população mineira, a população brasileira escute esse áudio, para a gente ver o que é o SUS aqui no Brasil. O SUS aqui está no Estado. Vamos ver se vai sair. Beleza. Ô, Cleitinho, a melhor maneira... Vou mandar uma foto para ser do cartão. A melhor maneira... Não, não é isso aqui não. Espera aí. Aqui, ó. Boa tarde, deputado Cleitinho. Aqui é o Zé Luzia. Aquilo do caso do rapaz que queimou lá em Tepcirica. Então, eu venho agora, através desse áudio, comunicar à Vossa Excelência que o rapaz, o Amâncio, o meu filho, ele não aguentou a pressão de tanto tempo na fila esperando e ele veio a falecer essa madrugada. Então, foi sepultado hoje às 12 horas. Então, te comunico e venho agradecer pela força, pelo apoio, pela dedicação aí, como você foi lutando para tentar ajudar a gente, mas a gente sabe que não depende só de uma pessoa, principalmente um político. Então, gente, só para vocês entenderem esse áudio, ele é um pai de um filho que foi queimado, procurou nosso gabinete, procurou para a gente poder conseguir essa vaga urgente para ele no hospital e foi tentando e foi tentando e essa vaga não saiu. Então, assim, isso aí eu como deputado, como político hoje, a gente fica com vergonha, sabe por quê? Porque olha a situação que tem nesse país aqui. O SUS não é SUS fácil? Não tem que ser fácil? Não, mas o SUS é um SUS difícil, sabe por quê? Porque na hora que a população mais precisa, não consegue. Você tem noção que um cidadão morreu por falta de oportunidade dentro do hospital? O que passa na classe política desse país aqui? O que a gente vai ter que fazer? Aí tem um projeto aqui na Assembleia que eu quero que até o nosso deputado estadual aqui, Jean Frey, que é um parceiro meu, um amigo meu aqui, que fez esse projeto um ano na legislatura passada e esse projeto ainda está aqui. Sabe o que é esse projeto? Da transferência na fila do SUS. Sabia que numeração que é o SUS aí, você está em vigésimo primeiro, você está em vigésimo segundo, aonde que está? Vocês estão entendendo? Porque não tem condição a situação dessa não. A gente vai olhar no SUS, mas chega lá no SUS e nunca sabe aonde que está o SUS, aonde que é essa fila. Que fila que é essa que não tem transparência nessa fila? Sabe, ela não tem que esperar porque tem gente na frente. Quem são essas pessoas que estão na frente? Aí tem um projeto aqui para dar transparência, para poder resolver esse problema e esse projeto está aqui, Deus da legislatura passada. Aonde que a função de um deputado é a lei de lá e fiscalizar? Sabe, onde que essa casa aqui tem a obrigação de propor leis, de propor soluções? E essa sim é uma solução. Porque aqui não pode, sabe? Eu como deputado aqui receber um áudio desse aqui, a gente correr, correr, correr atrás, ia vir contar para a gente que o filho dele não aguentou, porque o filho dele não teve uma oportunidade no SUS, não teve uma oportunidade no hospital e o filho dele veio a falecer. Então assim, eu queria chamar a atenção de você que é político, quando você entrar na política, tem muita gente que me pergunta, eu vou ser candidato a vereador, eu vou ser candidato a prefeito, é minha primeira vez, o que eu tenho que fazer? Não entra na política com o intuito de resolver a sua vida, a sua vida já tem que estar resolvida, sabe? Não entra na política para resolver a sua vida, você tem que entrar na política para resolver a vida das pessoas. E essa é a principal ação que um político tem que fazer, é resolver a vida das pessoas, não é resolver a sua vida. Sabe por quê? Porque naturalmente quando você entra na política, o salário é excelente, o salário de um deputado, de um vereador, de um presidente, de um governador, é excelente, então naturalmente sua vida já melhorou. O que é que custa fazer a vida do povo melhorar? Então, sabe por quê? Por isso que eu falo, político que rouba do país tem que estar na cadeia, tem que ser prisão perpétua para ele. Muitos desses rombos que teve no país aqui, muitas dessas roubaleiras que teve no país aqui, são essas pessoas que precisam de um SUS agora e que não conseguem. Então você já pensou tanto que o político já matou pessoas? Tanto que o político já matou pessoas na fila do hospital por uma situação igual a essa, por corrupção, por lavar de dinheiro, sabe? Por politicagem barata. Então que SUS que é esse? Vamos mudar esse SUS, gente. Esse SUS tem que parar de ser difícil, esse SUS tem que começar a ser fácil para dar dignidade para o povo, sabe? Porque eu tenho que me colocar no lugar dessa família. Eu agora, como deputado, posso pagar um plano de saúde para mim? Eu posso pagar para a minha família? Mas esse cidadão que precisa do SUS, ou então ele vai precisar do SUS, ele pega o filho dele, pega e morre. Vamos tomar vergonha na cara essa política que tanto do Estado, tanto do país, sabe? Se precisar de fazer um orçamento e colocar todo o dinheiro dentro da educação da saúde, joga tudo dentro da educação e da saúde, porque a gente não pode deixar como político, me envergonhece, saber que esse cidadão que aqui mandou esse áudio para mim aqui agora, eu não consegui resolver a vida dele, eu não consegui salvar a vida do filho dele, que a política tem que fazer isso, que a política é para servir. Tem uma parte. Cleito, você trouxe um assunto extremamente importante aí. Realmente, essas filas do SUS, elas não existem, só existe uma fila que é a de transplante. Essa é uma fila extremamente organizada e o Brasil até é exemplo para outros países quanto a fila do sistema de transplante. Agora, fila para procedimentos eletivos, cirurgias eletivas, transferência de pacientes de um hospital para outro, como a questão do SUS fácil aí, não existe uma fila. Existe sim uma central de regulação que facilita, às vezes, a transferência desses pacientes. Mas nós sabemos que a dificuldade de transferência não é nem a falta, às vezes, de leito ou de vaga no hospital. É médicos responsáveis para receber esses pacientes do SUS fácil. Então, nós temos inúmeros hospitais aí hoje credenciados, mas que, infelizmente, não tem sequer uma equipe dedicada a receber esses pacientes. Principalmente, finais de semana, esses pacientes acabam indo a óbito aonde ele entrou, naquela porta inicial ali. Ele não consegue uma transferência. Se for final de semana, se for final feriado prolongado, esse paciente não vai ser transferido, porque o hospital de referência vai funcionar em sistema de plantão e ele só vai receber os pacientes que chegou ali aonde ele está presencialmente de plantão. Então, esse é realmente uma desorganização extrema do Sistema Único de Saúde e é difícil, a gente aqui como deputado, a gente já teve aqui inúmeras leis que passam anos e anos aqui para a gente tentar organizar e, infelizmente, a gente não consegue essa ressonância dentro do Sistema Único de Saúde, na Secretaria de Estado de Saúde e nem no Ministério da Saúde. Eles são incapazes de ouvir quem está hoje no dia a dia enfrentando ao lado dos pacientes essas dificuldades que você acabou de citar aí. Eu cito isso inúmeras vezes aqui na Assembleia. Quantos pacientes vão aos hospitais, aos consultórios, ao médico especialista e nós não conseguimos solucionar aquela demanda do paciente? Sai do seu consultório, você precisa de fazer uma biópsia, você não consegue fazer a biópsia. E, às vezes, tem médico hoje querendo trabalhar para o SUS e tem aí os empecilhos da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério de Saúde de credenciar serviços novos para atender essas urgências e emergências. Quantos hospitais aí hoje estão preiteando um serviço de alta complexidade na neurocirurgia, um serviço de alta complexidade numa cirurgia oncológica e eles não conseguem? E é isso que é o que acontece. Aí os pacientes vão enfrentar essas filas intermináveis e que, infelizmente, não existem. Nenhum paciente sabe qual é a posição que ele está numa fila. É simplesmente empurrando o paciente com a barriga e, infelizmente, a gente convivendo com mortes talvez evitáveis. Se tivesse um atendimento adequado, oportuno, ele teria, às vezes, evitado um desfecho como esse. Parabéns, Cleito. Agradeço, Wilson. É médico, tem propriedade para falar disso, como Jean Freire vai usar uma parte aqui agora, que tem um projeto aqui na casa que é até para poder solucionar pelo menos essa questão de ter uma transparência, a transparência sobre essa questão da fila, para a gente saber que posição que aquele cidadão que precisa de uma cirurgia precisa fazer o quanto antes. Então, dou uma parte para a Vossa Excelência, para a Vossa Excelência poder esplanar e falar para a gente. Deputado Cleitinho, eu falo com muita tranquilidade sobre esse tema. Primeiro, de parabenizar por esse trabalho, trazer essas demandas importantes para essa casa. Eu falo com muita tranquilidade porque em hospital eu já fui desde porteiro do hospital atendente de enfermagem à médica. Ou seja, eu já vivi ali quando o paciente chega na portaria do hospital, que ali é o início do drama e até o final desse drama. Então, primeiro assim, dizer que nós temos que defender o SUS, esse sistema único de saúde que foi criado para empoderamento das pessoas. o SUS é importante na nossa vida em tudo. Desde o início do dia, desde o escovar os dentes, ali naquele creme dental, ali tem a presença do SUS, na água que bebemos, na comida. O SUS não é só esse atendimento direto. Então, nós temos que empoderar esse sistema que ousa dar saúde para pobres e ricos. Mas, precisa ser melhorado e muito. E aí, não é o sistema único de saúde, não é essa sigla e esse programa. É o que, talvez, vários gestores fazem dele. Nós temos projetos nessa casa, como a Vossa Excelência colocou, para criar a fila única do SUS. Não somos nós, deputados, e você deve receber, eu recebo muito como médico, não somos nós que temos de estar localizando uma vaga para um paciente, para outro paciente. Ou seja, quer dizer, vai ter prioridade quem tem contato do deputado, quem é amigo do deputado. Então, nós temos que unificar verdadeiramente esse sistema para que o pobre que fraturou o FEMO lá na cidade de Itaubim, no Vale de Ectionha, tenha o mesmo direito e seja operado ao mesmo tempo, espaço de tempo, que o que fraturou aqui em Belo Horizonte. Nós temos que lutar, deputado Cleitinho. Nós temos um projeto de lei para a fila única, nós temos outro projeto de lei para a questão de pacientes que têm mamas volumosas, que ficam cinco, dez anos esperando e não querem operar por uma questão de estética, não querem operar por uma questão de estética, é por problemas de saúde, é pela autoestima da pessoa que precisa disso, ou seja, nós temos que estar no mesmo direito a todos. E é triste quando a gente vê pessoas com acontecerem mortes prematuras, aí um jovem que poderia, pelo que você coloca aí, teria, parece que uma pessoa jovem, morreu prematuramente, então nós temos que tentar todos juntos nessa casa, que os projetos andem, aquilo que você coloca, cabe ao deputado votar a favor, não, ou melhorar o projeto, não está bom, vamos melhorar, ou a gente escolher algumas patologias para tentar criar uma fila única com a patologia para ver se dá certo ou não, então parabéns, conte com o nosso apoio aqui, como médico e como deputado nessa casa, muito obrigado. Eu que agradeço, você que conte com o meu apoio, porque esse projeto é seu, mas quem vai votar aqui vai ser a Assembleia inteira, então você tem todo o meu apoio, que eu acho que esse projeto é de suma importância para o Estado de Minas Gerais, para a gente poder dar transparência nessa questão da fila do SUS. E outra situação, gente, a gente está falando que em Minas Gerais tem vários hospitais regionais abandonados e parados. Muitas das situações são pessoas que chegam na UPA e muita gente julga a UPA, acha que a UPA é a culpada, a UPA é um ponto de atendimento, ela não tem como fazer uma cirurgia, tem que encaminhar para o hospital e os hospitais, as vagas estão cheias. Então esses hospitais regionais são de suma importância para Minas Gerais, então o hospital regional na minha cidade de Vinópolis está abandonado há mais de 10 anos, dinheiro jogado fora e eu espero que o governador Zema agora, a Secretaria de Saúde, sabe, mobilize, pare o que for fazer, economize o que for de economizar, invista nesses hospitais que esses hospitais vão salvar vidas, sabe, se eu puder jogar todas as minhas emendas que eu tiver para a saúde, para poder ajudar a saúde, é obrigação nossa fazer isso. Então espero que o governador juntamente com o Secretário de Saúde olhe com carinho, sabe, a situação dos hospitais regionais, que não tem só na minha cidade de Vinópolis não, tem várias regionais aqui de Minas Gerais, tem, Juiz de Fora tem, se eu não me engano em Governador Valadares tem, Teófito Otônio tem e por aí vai, são vários hospitais regionais que estão parados que poderia estar sendo, a população podia estar usufruindo. Vou finalizar a minha fala aqui, vou deixar uma parte para você, viu Bartô, só um minuto, eu queria mostrar aqui gente, o que é que, eu fui eleito, eu deixei isso bem claro para a população, a população me colocou aqui para me falar, então a minha política é muito voltada para conscientizar, então eu vim para conscientizar muita classe política, principalmente dessas pessoas que estão entrando na política, aí eu vou rodar Minas Gerais inteira agora, até o Brasil, conscientizando os políticos, conscientizando deputados, conscientizando prefeitos, conscientizando vereador, senador, presidente, o que for, que política é isso aqui gente, eu ganhei esse boné aqui, se puder dar um zoom nele aqui, vou colocar aí na cabeça, por que eu vou colocar aí na cabeça? Porque para todos os políticos colocarem na cabeça que a gente é só isso aqui, é só empregado do povo, sabe, então o que acontece hoje que a gente tem que conscientizar a política do Brasil? Porque a política hoje teria que ser uma das classes mais honradas do país, juntamente com o professor, com o médico, com todas as classes tinha que ser honrada, hoje é uma das classes mais desonradas que tem, é a classe que não tem credibilidade nenhuma, e isso que me chama a atenção, tinha que ser uma classe, por quê? Porque a arte da política é servir, então para você que quer ser político, para você que quer ser um vereador, um prefeito, coloque na sua cabeça, você é só empregado do povo, quem é o patrão de verdade? A população, a gente está aqui para servir a população, e o mais importante, não entre na política, eu vou falar isso agora no meu mandato inteiro, para resolver a sua vida, sabe por quê? Porque você tem que entrar na política para resolver a vida da população, não é a sua vida, você não tem que entrar na política para ficar rico, para ficar milionário, ah, que eu tenho que ter conta na Europa, que eu tenho que ter dez carrão, que eu tenho que ter mansão, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, tem que ter dinheiro na cueca, não tem, o maior patrimônio que o político tem na vida pública, é seu nome, é a sua confiança, é a sua liberdade, eu pergunto para você, se o Aécio Neves, ele pode sair de cabeça erguida, ele pode passear no shopping, ele pode ir no campo de futebol, não pode, por quê? Porque perdeu o que tinha de mais precioso, que é a liberdade dele, e a liberdade vem com a confiança, você não bate na porta da população, e não pede o voto, o voto é só uma confiança, então o maior patrimônio que você tem, não é bens não, o maior patrimônio que o político tem, é o nome dele, então não entre na política para resolver a sua vida, entre para resolver a vida do povo, você sabe por quê? Sabe por quê que você tem que resolver a vida do povo? Porque naturalmente, depois que eu virei deputado, virei vereador, e qualquer outro político, prefeito, governador, a vida dele melhorou, que vida de político que não melhorou, que não tem um salário em dia, que tem um excelente salário, custa você fazer a vida do povo melhorar, então é isso que eu vou fazer pelo Brasil inteiro, porque não adianta a gente ter a maior economia do país, não adianta a gente ter o melhor estado aqui de Minas Gerais no Brasil inteiro, o melhor município, sabe, se só tem polícia corrupta, não adianta nada ter a melhor economia do país, para a gente ter, sabe, dignidade, ter respeito aqui, a gente tem que ter bons políticos para entender que é empregado do povo e servir o povo, então essas são minhas palavras de hoje, e que esse vídeo, né, possa repercutir no Brasil inteiro, para você que quer ser político, entender que você é um mero empregado do povo, estamos juntos. Obrigado, deputado. Próximo orador escrito, deputado Elita Arquínio. Deputado Elita Arquínio. Na sua ausência, deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira, já se dirigindo à tribuna desta casa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero parabenizar, né, o pronunciamento do deputado Cleitinho, sempre defendendo o povo de Vilópolis e de Minas Gerais como um todo, parabéns pela sua, da mesma forma, Dr. Jean, lá do nosso vale, Jequitonha, Bartô. Sr. Presidente, estou aqui para dar uma notícia boa, está sendo votada agora lá no Congresso Nacional o PLN, que vai destinar 50 milhões de reais para a nossa tão sonhada barragem de Jequitai. Essa barragem de Jequitai, começamos a trabalhar ela em 2011, quando tive o privilégio de ser o secretário da Sede Nor, do governador Anastasia, e fizemos todo o trabalho ambiental, a Codevasf fez a licitação e 2013, no dia 7 de fevereiro de 2013, exatamente, foi dada a hora de início na barragem de Jequitai. E já foi investido na barragem, não falei que foi gasto, não, já foi investido na barragem o deputado Virgílio, 176 milhões de reais o deputado Leninha. E conseguimos o ano passado e aqui vai o agradecimento à bancada federal, estive lá com a bancada federal e conseguimos 20 milhões de reais da bancada federal. Esses 20 milhões já estão na conta da Codevasf, que tem mais 3 milhões e 800 que conseguimos também com o então deputado Luiz Fernando da emenda individual. Então, 176 milhões mais os 24 milhões, arredondando as contas, 200 milhões. E agora, os outros 50 milhões que nós precisamos é para dar o reinício dessa obra. Então, eu quero aqui de público agradecer aos deputados federais que empenharam tanto no mandato passado quanto nesse mandato. Quero agradecer os nossos senadores e aqui eu agradeço ao senador Anastasia, que, como falei, o senador Anastasia que nos deu autonomia para que a gente pudesse sonhar e em busca dessa barragem que está aí. Então, quero agradecer publicamente o senador Anastasia, o senador Carlos Viana também, que chegou agora no primeiro mandato, também lutou por essa barragem e, em especial, o nosso senador Rodrigo Pacheco, que estive pessoalmente com ele no Ministério da Integração Nacional, no Ministério do Gustavo Canuto, e lá foi feita essa solicitação dos 50 milhões de reais. Posteriormente, saindo de lá do Ministério, estivemos na casa do presidente do Senado, Davi Acolumbre, e o senador Rodrigo Pacheco pediu para o presidente do Senado interferir junto ao ministro da Fazenda e também ao ministro Canuto para que concretizasse esses 50 milhões. Então, realmente, eu quero agradecer especialmente o nosso senador Rodrigo Pacheco, que realmente foi a pessoa que eu estive no Ministério da Integração, estive na casa do presidente do Senado, Davi Acolumbre, e, realmente, hoje é um dia de glória, porque os 50 milhões vão estar depositados também no próximo ano nos cofres da Codevasse, para que a gente possa retomar esse grande projeto. Esse projeto, além de ter nove quilômetros de água lá na barragem de Jequitaí, tem também um projeto de turismo, tem um projeto de piscicultura, vai gerar energia em duas PCH, uma de 12 e outra de 8 mega, e um projeto de 35 hectares. Cada hectare irrigado gera um emprego direto, e gera dois empregos diretos. Então, nós estamos falando aí, presidente, mais de 100 mil empregos diretos e diretos nessa região do Jequitaí, que fica a 90 quilômetros de Montes Claros, 60 quilômetros de Pirapora, a 380 quilômetros de Belo Horizonte, a 500 e poucos quilômetros de Brasília, a 600 quilômetros de São Paulo. Então, fica, como o deputado Vigílio Guimarães sabe muito bem, fica no coração do Brasil. Então, essa é uma obra importantíssima, não só para Minas Gerais, não só para o Norte Minas, mas para o Brasil, que vai realmente ter os empregos, vamos ter frutas, fruticulturas, enfim, vai ser um polo de desenvolvimento em Minas Gerais. Então, eu quero agradecer mais uma vez o senador Anastasia, o senador Carlos Viana, em especial o senador Rodrigo Pacheco, que realmente lutou para que esse PLN fosse aprovado e os 50 milhões vai para a barragem que está aí para que a gente possa retomar essa importante obra do Norte Minas. Uma parte ao deputado Vigílio Guimarães. Muito obrigado, deputado Gil Pereira, que, como sempre, trata de uma maneira elevada, de uma maneira com a visão de estadista, com a visão de olhos postos no futuro, tratando da questão da água, da energia, que são temas do mundo, mas de uma maneira muito especial do nosso Norte Minas. Então, eu queria cumprimentar o seu pronunciamento, mas sobretudo o seu trabalho. A barragem que está aí, essa eu conheço, assim, a luta dela, fui de comissão de orçamento federal, participei intensamente, ela foi interrompida várias vezes, ela foi, enfrentou, inclusive, discussões sobre viabilidade, sobre questões ambientais graves, algumas pessoas não acreditam nela, mas é um investimento muito forte que foi feito, investimento em recursos públicos e investimento também, investimento político, investimento de estudos, de estudos de engenharia, de sustentabilidade. Então, e por tudo isso, nós temos que louvar o andamento das obras e parabenizá-lo por isso. Em algum momento, nós teremos que voltar também, deputado Gil Pereira, eu fazia discussão sobre a questão do investimento chinês na extração do minério de ferro lá. Eu, pessoalmente, defendo que deve ser feito, aquilo deve ser feito através, efetivamente, de um mineroduto. Por quê? Porque a nossa região precisa de água. Ela tem água, mas a água vai embora para o mar. A precipitação pluviométrica, ela é satisfatória, mas a retenção da água, não. Se esse investimento for feito para que criar um reservatório novo, onde o empreendimento possa consumir no máximo 50% da água que ele mesmo reservar. E eu acrescento, nós devemos colocar ainda algumas cerejas em cima do glacê desse bolo, que seria ter uma contrapartida social em barragens, recuperação de barragens, e já vou encerrar o meu pronunciamento, realmente está muito longo. mas essa questão de água, energia e geração de emprego, aproveitamento da província mineral do norte, são temas de extremos relevos que nós temos que tratar de uma maneira muito ampla e muito adaptada à nossa realidade ali. Por isso, deixo aqui o meu agradecimento por esse aparte, pedir desculpa pelo excesso que talvez eu já tenha cometido, mas acho que eu mereço hoje é dia de São Virgílio, para quem não sabe, hoje é dia 27 de novembro, dia de São Virgílio. Então, eu mereço aqui algum perdão por parte de vossa excelência, é o que peço por ter ultrapassado o meu tempo, mas reitero os meus cumprimentos ao colega, ao nobre deputado Gil Pereira. eu agradeço o aparte do deputado Virgílio Guimarães também, que é da autoestimunho da sua luta em prol do norte em Minas, dessas obras estruturantes, e eu costumo falar, deputado Virgílio, que nós temos que focar muito nessas obras estruturantes, igual a vossa excelência colocou aí, a questão da água, a barragem de Jequitaí, da qual eu falei aqui agora, a barragem de Congunhas também, o projeto de energia solar, todos os investimentos estruturantes da nossa região é muito importante para que a gente possa gerar emprego, possa gerar renda e possa segurar o homem do campo que produz para quem mora na cidade. Então, eu quero mais uma vez, seu presidente, encerrando as minhas palavras, agradecer a toda a bancada federal de Minas Gerais pela luta pela barragem de Jequitaí, quero agradecer o senador Anastasia, que quando governador eu fui seu secretário, e ele me deu a oportunidade de trabalhar por essa obra que nós viabilizamos e ela já iniciou em 2013, o deputado, o senador Carlos Viana, que chegou agora também, tem lutado por essa barragem e especial ao senador Rodrigo Pacheco, com quem eu fui ao Ministério da Integração Nacional, ao ministro Gustavo Canut e pedi a ele os recursos para viabilizar a continuação dessa barragem que está aí, que é muito importante. Esses recursos são 50 milhões que estão sendo votados hoje, no dia 27 de novembro de 2019, para a continuidade da barragem de Jequitaí. Então, quero mais uma vez frisar o meu agradecimento aos deputados federais da bancada federal de Minas Gerais, ao senador Anastasia, ao Carlos Viana e em especial o Rodrigo Pacheco, que esteve comigo no Ministério e posteriormente esteve comigo na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que fez o gesto de ligar para o ministro da Integração e falar também com o Ministério da Fazenda que ia no próximo PL, que é esse PL que está sendo votado hoje, a garantia dos 50 milhões de reais para a continuidade das obras da barragem de Jequitaí. Muito obrigado e eu agradeço ao senhor presidente por essa oportunidade. não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da mesa, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no uso das suas atribuições que lhe conferem o artigo 74, o inciso 1º do artigo 79 e o artigo 114 do Regimento Interno e considerando o envio por um grupo de senadores da base governista no último dia 5 de novembro de três propostas de emenda à Constituição, PECs, ao Congresso Nacional, quais sejam a PEC número 186 2019 chamada PEC Emergencial, a PEC 187 2019 que extingue a maior parte dos fundos públicos e a PEC 188 2019 apelidada de PEC do novo Pacto Federativo. As potenciais consequências da aprovação das supracitadas PECs para o Estado de Minas Gerais, do que diz respeito por exemplo a seus efeitos em relação aos direitos do funcionalismo público, aos direitos oriundos da Lei Candir, a reversão da criação de municípios e a priorização do direito do equilíbrio fiscal intergeracional diante dos direitos sociais. O disposto do artigo 316 do regimento interno que prevê que nos casos omissos o presidente da Assembleia aplicará o regimento interno da Câmara dos Deputados. A previsão no regimento interno da Câmara dos Deputados de criação por seu presidente de grupos de trabalho constituídos por parlamentares para estudo ou acompanhamento de alguma matéria ou temática relevante para aperfeiçoamento do processo legislativo e administrativo decide artigo 1º fica instituído o grupo de trabalho de acompanhamento das reformas com o objetivo de acompanhar a tramitação das PECs números 186 a 188 de 2019 no Senado Federal e na Câmara dos Deputados bem como avaliar as consequências para o Estado advindas da possível aprovação desses textos. Parágrafo único o grupo de trabalho de que trata esta decisão será composto por quatro membros a seguir designados deputado Cássio Soares deputado Cristiano Silveira deputado Roberto Andrade e deputado Sábio Souza Cruz Artigo 2º As atividades do grupo de trabalho de que trata esta decisão serão concluídas até o final da tramitação no Congresso Nacional das PECs números 186 a 188 de 2019 ou até o final desta legislatura o que ocorrer primeiro. Artigo 3º Compete ao grupo de trabalho de que trata esta decisão um exercer o acompanhamento da tramitação no Congresso Nacional das PECs números 186 a 188 2019 tendo em vista os possíveis impactos dos textos delas decorrentes no Estado de Minas Gerais notadamente aqueles de ordem social econômica orçamentária e financeira 2º Enviar sugestões por meio de requerimentos de autoria individual ou coletiva dos seus membros aos deputados federais e senadores da República com vistas a aprimorar os textos das supracitadas proposições resguardando os interesses do Estado de Minas Gerais 3º Solicitar as comissões permanentes da Assembleia Legislativa a aprovação de pedidos de informações e de providências audiências públicas reuniões com convidados e visitas técnicas que permitam o acompanhamento a que se refere o inciso 1 Artigo 4º a coordenação do grupo de trabalho de que trata esta decisão será exercida pelo deputado Sávio Souza Cruz Artigo 5º compete ao coordenador do grupo de trabalho de que trata esta decisão mediante aprovação dos demais membros determinar as normas de seu funcionamento e fixar dia e hora para a realização das reuniões Artigo 6º esta decisão entra em vigor na data de sua publicação sala de reuniões da Assembleia 26 de novembro de 2019 comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 4.155 a 4.160 de 2019 da comissão de transporte publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões comissão de administração pública de agropecuária e de transporte reuniões ordinárias de 26 de novembro de 2019 e comissões de assuntos municipais e de saúde reuniões ordinárias de 27 de novembro de 2019 ciente publique-se para ser de redação final do projeto de lei número 1009 de 2019 do governador do estado em discussão o parecer não há outros oradores inscritos encerra-se a reunião encerra-se a discussão perdão em votação o parecer as deputadas e os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado parecer de redação final do praje de lei número 1015 de 2019 do governador do estado em discussão o parecer não há outros oradores inscritos inserra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 1022 2019 do tribunal de justiça em discussão o parecer não há outros oradores inscritos inserra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã dia 28 às 14 horas com a hora do dia a ser publicada e para especial também de amanhã às 20 horas destinada a homenagear a associação comercial e empresarial de juiz de fora foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião